Este é o Nokia 58000 Express Music, não é a primeira plataforma touch da Nokia, nós como vocês sabem já lançamos outros equipamentos e temos outros equipamentos no mercado com esta interface, mas esta é a primeira plataforma que queremos massificar e para isso tentamos trazer todos os aspectos humanos para dentro do equipamento. Eu gostaria de destacar, uma das funcionalidades é o contact bar. O contact bar permite-me agrupar conteúdos de quatro pessoas com quem eu contacto diariamente, me dizem mais respeito, e agrupar num estilo de RSS feeds todas as informações relativamente a mensagens recebidas, e-mails, mensagens de telefonemas perdidos, mas também permite-me fazer uma coisa muito engraçada, que é associar um web feed dessa pessoa, portanto numa das plataformas Xero Nova e Flickr, etc., e sempre que essa pessoa basicamente atualizar com fotografias, com comentários às fotografias, eu vou poder ver isto na pasta dela. Portanto, ao fim e ao cabo, o media bar, ou o contact bar, funciona para cada quadro destas pessoas como um RSS feed da pessoa. Portanto, além do contact bar, onde temos esta informação das quatro pessoas agrupadas, temos também o media bar, que é acessível através de um toque no soft key do Express Music e permite-me aceder àquelas funcionalidades que realmente, com quem, ou o que nós queremos fazer a nível de partilha, ou seja, aceder à minha música, aceder à web, aceder ao meu Xero Nova, aos meus vídeos, e portanto, tenho um shortcut que me permite aceder a todas estas funcionalidades de uma maneira fácil e intuitiva. Outra ficha muito engraçada que gostaria de destacar, e que também tem a ver com a conectividade e a partilha, é a possibilidade de partilhar playlists com os meus amigos. E como é que eu faço isso? Hoje em dia eu partilho playlists via ligação cabo ou Bluetooth, mas aqui eu posso fazer de outra maneira. Basicamente, eu seleciono a minha playlist, imagine, anos 80, e envio um MMS com essa informação para o meu contacto, para a minha pessoa, para a pessoa amiga, desculpe. Essa pessoa recebe a playlist e ao receber essa playlist, tem lá o nome de todas as músicas, e carregando, obviamente, tendo um equipamento deste género, carregando numa dessas músicas, acede diretamente à loja de música, que estará disponível no primeiro trimestre do próximo ano, pelo menos em Portugal, e poderá adquirir essa música, portanto, de uma forma interessante e muito eficiente de partilhar também as nossas playlists. Como queremos massificar este equipamento, e sabemos que nem toda a gente acede da mesma maneira a informação e escreve, nós criámos os vários métodos de input disponíveis no mercado via touch. Ou seja, nós temos o teclado convencional, nos nossos teclados mecânicos, mas também temos a possibilidade de ter input, quando escrevemos mensagens ou o que for, em full query, utilizando as duas mãos. Portanto, o telefone roda e temos em escape o full query, mas se quisermos usar a pen, que é fornecida com equipamento, também podemos fazê-lo com o mini query, portanto, um teclado que fica aqui na parte inferior do ecrã. Adicionalmente, como sabemos que na Ásia e noutros países como o Médio Oriente utilizam muitos caracteres, também quisemos introduzir o reconhecimento de escrita, e para isso temos uma interface de reconhecimento de escrita com a dita pen. Este equipamento estará disponível em Portugal no final de janeiro do próximo ano, disponível em três cores, azul, vermelho e castanho. O preço aproximado, nós normalmente não o referenciamos, mas será abaixo dos 300 euros sem taxas e sem subsidiação do operador. Venham conhecê-lo.